Dê-lhe a paz por Deus. Ajudar o Senhor a oferecer o ensinamento de Cristo, para vivê-lo com alegria e ser os construtores da vida e da dignidade humana. Nós nos precipitamos. Dê-lhe a paz por Deus. Fazer-lhe andar sempre no caminho da humildade, da compreensão, do perdão e do acolhimento dos irmãos. Nós nos precipitamos. Reda-lhe a paz por Deus. Dê-lhe a luz a todos os evangelizadores de nossos dias, principalmente os que passam por mais dificuldades e provações. Para que sejam fiéis contadores da reação de Cristo, Nós nos precipitamos. Reda-lhe a paz por Deus. Fazer-lhe ter sempre atitudes de paz em nossa família, na comunidade, com quem concluímos e com nós mesmos. Nós nos precipitamos. É Deus a paz por Deus. Por todos os despedidos, em especial, pelo bom da vida, de Maria Elisa de Nascimento Souza, Maria Augusta Chaves Parreto, Patrícia Tomás da Silva. Nós nos precipitamos. Reda-lhe a paz por Deus. Reda-lhe a paz por Deus.